Rapaziada, acho que eu fiz a pior escolha da minha vida Deixar o Rogerão e comprar a flor pra nossa mãe Puta que coisinha feia da festa Mano, era pra mim ter isso, só que eu não posso Eu não podia ir, porque só pode ir um, tá ligado? Só pode ir uma pessoa Mãe, olha que florzinha mexeruca Quanto você pagou nisso? Seguindo aqui embaixo, cara Quanto você pagou nisso? Dez pila Certeza Zoeira, bonita, ó Pra mãe, eu acho que ela vai adorar Porque ela gosta muito de flor Mas se fosse pra mim, teria mau gosto, hein? Pra quem não tá entendendo Amanhã é aniversário da nossa mãe E ela falou que o Roger perdeu o romantismo Daí eu falei Ah, compra uma flor Faz um jantar romântico Faz um jantar romântico Daí pra ele reconquistar, né? Nossa 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 Nossa, que dó da laranja Olha Tá, tá, tá Nem vou filmar Porque senão o povo vai achar Quem é perfeccionista aí A nossa mãe é perfeccionista Sabia, gente? Ainda bem Não vai aparecer Rapaziada, agora a gente vai colocar o nosso suco, né? Essa laranja Bota o açaí Não sei se Nossa, não sei se Isso vai combinar muito bem Mas o Vini falou Será que tu coloca uma banana? Não, 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 não Não sei, banana Ó, aqui tá o nosso espão de queijo Tem pouco, mas É... É... Tem pouco E o que que vai ter mais? Ah, eu botei E separei uns dois ovos Pra fazer o... É... Ovos mexidos Top, né? Nosso cardápio Olha, açaí gostoso Quem gosta de açaí? Comenta aí aqui nos comentários Se vocês gostam de açaí Mas com laranja Comenta aí aqui também Se vocês já tomaram também Ó, o que vocês acham do nosso cardápio? Pão de queijo Ó, os mexidos E um suquinho de açaí pra dar Não, não quero Vai ficar top Agora, torcer pra dar certo Nos deseja de boa sorte O que vocês acham do nosso canal? Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicitas Muitos anos desde Temos aqui Vida Tem até o ouvido Umas mexidas Olha a flor aqui que eu comprei Ai que lindo Tem suco de açaí também Um laranja Esse é o de hotel Se quiser a receita deve comer Vamos comer então a chiqueza Vamos botar aqui Florzinha do Rogerinho Prova meu suco Falei que tá bom Eu não sei de laranja não Que presentinho Pra ela Tá poderosa hein Tá poderosa Eu quero esse chocolate É da Adriana Sanger Tem coisa cara Olha Poderosa É Tá bom Pense que você tem o nosso ciclo de repete de alegrias Exatamente E daí a gente vai pegar também um bolo Pra cantar o parabéns tudo certinho E a gente vai dar a flor no churrasco né Então acompanha aí a gente comprando o bolo e as flores Beijos Tô adiado Vamos na floricultura né Achando que nós ia escolher a flor né Chega lá Tabata tá em caminho Já agendou a flor Ah pelo amor de deus olha isso aqui Floresta Amazônica Eu acho não Eu tenho certeza que a minha é muito mais bonita Mano que porzinha linda hein A mãe vai amar Mas esse bolo salvou A Tabata ó Olha esse bolo gente Ela fez uma né Olha só Olha só esse morango Ele tô louco pra comer um morango É que ela mora ou vinha Quero Quero também feria É dinitinha fã Mas a minha é mais bonita Dois mil anos depois Jaqueline chegamos Você sou Jaqueline? Opa 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 Tá 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 Ninguém quer saber esse ó Cadê Jaqueline? Opa Cadê ela? Tá descendo as escadas da princesa Opa Jaqueline Ela está Opa Ah Toda perfeitinha Olha aí Amém Eu tô tendo a gostar A culpa da Tabata aqui A Tabata Gostou? Gostou? Amei E esse bolinho aqui? Abre, abre, abre Opa Abre, abre Ooooooo Que lindo Para de comer vinho Tava, tava, tava Tava amobada Te amo mamãe E aí Jaqueline achou Ooooooo Adeus Desencalhou por 30 anos Oi amor Olha o que atendeu Obrigada Obrigada Ooooooo Obrigada O que é mãe? É, foi tu que deu? A flor mais feia A flor mais feia era que deu A flor mais bonita foi nós Eu? Eu a mais bonita? Todas Quais as flor mais gostou? Todas Todas As flor eu vou mostrar agora no meu insta Segue lá, segue lá, qual que é? Blogueira Segue lá Segue lá, Jaqueline Jaqueline Não sabe 27? Parabéns Com essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Salve, 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 salve Não pode separar? Não Fez o pedido? Fez o pedido Agora tem que cortar o bolo Tá Tá bom? Ai, que delícia, gente Ai Ai Ai, que delícia Olha que delícia Ai, meu Deus do céu Tô louco Sai ouro Isso aí Ó, tem até o meu folha As galerinhas Eu quero esse aqui, ó Primeiro pedaço Vai pra quem o primeiro pedaço? Quero só fazer O filho favorito dela O Toby que vai ganhar O Toby Vem cá, Toby Cadê o Toby? Foi dela O Toby vai ganhar Jantinho do céu Jantinho do céu E aí, Toby? Aniversário da Jajá? Da Jajá? É isso, rapaziadinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like, né mãe? Muito like aí É Eu participo no dia praticamente inteiro E que agora a gente vai curtir um pouquinho Isso aí, rapaziadinha Então eu fiquei com esse bolo maravilhoso Nossa, que louco pra comer E é isso Tchau, gente Beijos Um pedaço de bolo E aí Rá rá rrr 兒